Eita meu Deus do céu Que isso, ô folgada Ô folgada Ô folgada Ei Ei Eita They They I I I I Fica quieta, fica quieta, fica quieta, fica quieta e ela não vai, é morta. Tá igual uma peixinha pulando aí, hein? Tá igual uma peixinha. Ele só falou que não conseguiu pisar. Olha aquela barriga. Ele só falou que não conseguiu pisar. Isso é a praia do Furno, é a Rau do Cabo, lugar maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.